Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Porque ele precisa Porque há muitos ingots que são bem complicados E na realidade são complicados Eu passei muitas horas aqui a jogar à toa Para conseguir esses ingots E eu sei que ele anda atrás de alguns Que são complicados de achar E aquilo que eu vou fazer É uma brincadeira entre aspas Eu em vez de dar Vários ingots que faltem Ao Spock Eu vou tirar todos os ingots que estão na crafting dele Na crafting table dele E vou pôr no centro da crafting table O ultimate ingot já craftado É isso que eu lhe vou dar E ele depois com o EMC dele Ele multiplica aquilo que ele quiser como ele quiser Então vamos pegar aqui um ultimate ingot Eu não sei o que mais é que lhe falta Mas acredito que isto já lhe deu uma ajuda gigantesca Até porque foi a última coisa Que me custou a craftar Para depois conseguir fazer A tão esperada e tão linda Armadura infinita Do Avaricia Vamos lá então Invadir o vídeo Eu já tenho aqui o ultimate ingot Vamos invadir o vídeo aqui do Spock Entrar aqui na chamada O Lego Cássio Olá Olá Crachou o Minecraft Crachou o Minecraft Crachou o Minecraft Nossa senhora O Cássio entrou e crachou o Minecraft Ah mano Eu não sou assim tão gordo Onde está o Spock Estou aqui em casa esperando a ajuda Pera já tenho aqui uma ajuda Já vou aí Pera aí Já estou aqui Ah Se você dá presente para ele para mim não Você vai ver Mas ajuda não é levar o Pedro embora não? Eu podia levar Na verdade eu podia banir o Pedro Mas não Oh Spock Vou deixar aqui um presente Está bem? Tá Pronto Mas não é para abrires aqui a crafting table Qual crafting table? É esta aqui Esta é o ultimate Não é para abrir? Não Não é para abrires Está bem? E como que eu vou saber? Depois eu digo para abrires Tá bom Tá bom Hoje eu não posso? Não 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 Au Mano seu peito está colocando fogo em você Filha da mãe Eu vou te dizer agora Eu vou só Por aqui os ingots que faltam Alguns E depois E depois digo para tu abrires Para ver a surpresa Está bem? Está bom Está bom Pronto Vai Vamos lá Pode abrir? Pera calma Você falou pronto vai Eu fui Não Não Pera aí Ah você está colocando os águas Vou colocar agora Pera aí Calma Calma O seu Pedro está olhando Ah o Pedro pode olhar Não tem problema Tu é que não Tu é que não Eu não queria falar nada não Mas você entrou no servidor E derrubou os dois Mano Foi mesmo Você matou os dois Eu acho que a farm do Cassio Eu não tenho farm já mano Não é possível Eu já não tenho farm A gente só tem galinha A gente só tem galinha Não É o Cassio Sai da série aí Por favor Filha da mãe Por enquanto Vou abrir o iluminati pet Aqui ó Mano O Pedro já está trollado Aqui meu Dá coisa aí Pronto O Pedro já está trollado Pessoal O cara pode pegar o item O que é isso aqui mano Acabou? Já está Já pode abrir Posso abrir? Pode Mano Você tirou tudo O cara O cara O cara foi lá e tirou tudo Pode ficar até a hora Colocando aqui Fica bem Tchau Mano Os caras sabem o quanto eu fiquei aqui Ah moleque Ele colocou aqui mano Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O que? Tem item errado aqui em cima Pera aí Ah mano Qual item que está errado agora Eu sei os itens estão errados Espera aí É o roxo né Pera calma Não Eu estou acompanhando Mano Minha cabeça está tão Caso eu estou há mais de meia hora Organizando o Aybot ali embaixo Não acredito Pera Eu já vou pôr outra vez Já organizado Pera aí Calma Pronto Já pode abrir Pode abrir Spock Tá faltando agora Tá faltando Uma joia E o Finalmente Aqui né Abra de baixo Pá Ah moleque Ele está me solando Eu estava olhando para cima Mas está faltando uma joia ali Mas viste O que estava ali embaixo Não Já peguei Já peguei Pegou Para glorificar de baixo De pé a igreja Aqui ó Uhul Uhul Ae Então se pode gostar do presente Eu estou gostando do presente Mas está faltando a joia ali Mas que joia que falta? A da alma É do Pedro É do Pedro Tá ali Foi ali ó desgranha Foi o Pedro que roubou Lá em cima Na ponte É isso Isso Pera aí agora Mano É para glorificar de pé Você está doido Esse cara veio para me trollar Mas já estou aguentando Pedro O Rimário Aranha Aqui ó Agora veio mais um Agora veio mais um Mas foi por uma boa causa Então Já esteja aí O Não acredito Papai Papai Olha isso daqui Que coisa linda Eu vou chorar Infinite catalyst Eu vou chorar Deixa eu salvar isso aqui Meu baú Antes que alguém me dá o Pronto Está salvo já Nossa Foi o Cásio Nossa Sobrou só a mochila Ficou uma mochilinha aqui do lado Mano Galera Aqui já Morava Spock A mochilinha ficou ali do lado Mas Galera Vamos fazer o seguinte Eu vou finalizar o vídeo Com essas pessoas incríveis Aqui No Pedro Liga da Aranha Rimar O Cásio É nóis Galera Não estou em corpo Mas estou em alma Aí tá É nóis Porque o Cásio Chegou e derrubou O Rimar É a cena final Para você Meu túmulo Com a mochila E bom pessoal Este vídeo Bem curtinho Vocês já perceberam Mas Era uma boa causa Era para dar um presente Ao Spock Que eu sabia Que ele andava atrás Dessa última itinga Estava não sei quanto tempo Né Pock Muito tempo Muito tempo Olha isso aqui Mas que coisa linda Eu vou dormir Que isso daqui do meu lado Mano Sabes o que é lindo Tu tens EMC Suficiente Não tenho nada não Não tens Então peraí Peraí que eu já Adoto aqui também Não tem problema Eu tenho 500 milhão só Mano Guarda este bloco Para poderes depois Reproduzir Olha o bloco do ultimate Que bonito que é mano Peraí que eu não estou conseguindo Nem pegar o negócio aqui É talagado Aí vem Mano Que bloco lindo É porque vai mudando de cor Constantemente Não para Para construção Alguma coisa assim Tecnológica Que queres fazer Fica muito fixe Fica muito fixe Fica fixe Vamos só Eu vou deixar então O vídeo por aqui Espero então que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Partilhem Comentem Visitem os canais do pessoal todo Que participou aqui Sem saber que estava a participar Basicamente o Spock O Aranha O Pedro Que foi buscar água O Rimaru O que eu fiz Toda a gente Oi Voltou O que eu fiz Não fizeste nada Só me estou a despedir do meu vídeo Aqui mano Ah tá beleza Pronto É isso pessoal Like, partilhem, comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Falou Fiquem bem 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 Obrigado.